Quando olhamos hoje o desenvolvimento cultural do país, às vezes a gente não tem noção de como isso começou, como essa ideia toda se desenvolveu. E a importância que foram as conferências de cultura espalhadas por todo o Brasil e a própria Conferência Nacional de Cultura que aconteceu no ano de 2005, onde essas ideias chegaram e começaram a aparecer e surgir dentro de uma política, do encaminhamento da política cultural brasileira. Me recordo que nós criamos por todo o Brasil os fóruns estaduais de música e esse conglomerado de músicos brasileiros trouxe para este governo o que seria as demandas que nós tínhamos em cada situação, em cada estado, as dificuldades e as propostas de melhoria. E tenho a testemunhar que esse papel está sendo cumprido, que nós estamos em um grande encaminhamento, haja visto que as orquestras mirins que hoje apareceram por todo o estado, por todo o Brasil, as orquestras jovens que estão usando a música como veículo de comunicação e até de aproximação social. E vejo que a música cresceu demais e tem crescido muito dentro desse processo cultural e acho que essa importância é que vai fazer com que esse país realmente encontre o seu lugar dentro da esfera mundial. Parabéns a todo esse conjunto de política que tem acontecido. Terceira Conferência Nacional de Cultura, de 26 a 29 de novembro. Saiba mais em cultura.gov.br.3cnc e até a próxima. Tchau, tchau.